A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós na continuidade do estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 4. Hoje deveremos acabá-lo porque ele trata de automatismo e corpo espiritual. E ele vai nos trazer a gênese dos órgãos psicossomáticos. E ele está falando, quando ele fala em psicossoma, ele fala em corpo espiritual. Corpo espiritual é perispírito. Então ele vai trazer essa organização perispiritual. Como é que ela se concretiza ao longo de todo esse tempo? Ele vem trazendo a questão da evolução para que a gente consiga entender. Agora, ele já está começando a pegar a questão do homem em si. Como é que nasceram esses órgãos? O que os orientais chamam de chakras? E no corpo são os plexos? São os centros de força? Como é que isso acontece? Então ele nos fala assim. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão. Atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então ele vai dizendo, e a gente já viu a beça sobre isso ao longo do estudo. E assim, meus irmãos, a gente vai vendo esse trabalho do corpo físico ser adequado à exteriorização no meio terrestre. Então há uma resistência, há uma configuração, há uma capacidade de adequação ao ambiente em que somos inseridos no processo encarnatório. E isso é construção, não é passe de mágica. É nesse momento que a teoria criacionista, o criacionismo, ele cai por terra. Porque, na verdade, parece que é o menor esforço de quem é superior. E quanto mais evoluída é o ser, mais elaborada e mais perfeita vai ser a sua obra. Então vamos imaginar Deus. Perfeição absoluta, incomparável e igualável. Para essa obra perfeita, e perfeita em termos de adequação, perfeita em termos de funcionamento, perfeita em termos de possibilidade para a reencarnação do espírito, a obra é detalhada. A obra é laboriosa. A obra é perfeita. Então, olha o que ele vai dizendo aqui. É assim que o tato nasceu no princípio inteligente. Sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides. Vamos lembrar programas anteriores, em que a gente conversou um pouquinho sobre ameba? Sobre a questão do tato, da função tátil da ameba? Nós estudamos sobre isso, falamos sobre isso, um ser unicelular. Mas já estava lá, nesse projeto do tato, da elaboração do tato, que não foi perdido, nunca mais. Hoje em dia, a gente tem no tato esse maior, esse grande sentido. Teve na pele esse maior, é o maior conjunto, é o maior sistema celular, é a nossa pele. Que permite a gente sentir o ambiente em que se está. Então, ele fala, é assim que o tato nasceu, no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides. Que a visão principiou pela sensibilidade do plasma, nos flagelados monocelulares, exportos ao clarão solar. Lembra aqueles seres que tinham uma célula só e que estavam expostos ao sol e ali eles retraíam ou abriam no contato com a luz? Olha o sentido da visão. Que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que evolviam. Que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando os sucos digestivos. Então, eu já falei aqui das plantas carnívoras, né? Na minha época, haviam uns cadernos de ciência e eu gostava muito, né? Tanto de ciência, de matemática, porque tinham desafios. E a criança gosta de ser desafiada, né? Daquela brincadeira assim, você sabe o porquê? Então, vinha lá, por exemplo, a planta carnívoro. E falava tudo que ela fazia. E daqui a pouco falava assim, ela é planta ou animal? E aí, tinha uma folhinha lá pra gente escrever o que a gente achava. Interessante. Agora eu fico pensando como é que eu era obediente, né? Porque eu não passava a folha, não. Eu colocava a minha opinião. Aí depois vinha para os zoologos. E aí dá uma explicação da zoologia para ser considerado um animal. Aí para os botânicos, é considerado planta, porque tem a raiz, o caule. E aí vinha as explicações todinhas. E no final a gente chegava à conclusão que o que havia ali era uma transição. A transição de um Estado para um outro Estado, né? E a gente, muitas vezes, queridos, nas nossas vidas, a gente não entende esse processo de transição. A gente não entende. E a gente até não aceita nessa constante transformação para algo melhor. E aí ele continua. E que as primeiras sensações do sexo apareceram com as algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme, quer dizer, de pele sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. E eu acho uma coisa, assim, fantástica, né? A gente observar essa evolução dos próprios sentidos que nos caracterizam. Esses cinco sentidos funcionando no homominal e sendo conduzidos pela inteligência, pela vontade, pelo pensamento, né? Nós traçamos objetivos e até tratamos deles, eu conversando com um vizinho que fez a cirurgia, duas cirurgias de catarata, e ele falou assim, ah, que maravilha, Deusa, eu estava vendo tudo, eu falei assim, mas foi assim que eu me senti. Quando eu fiz da primeira, que cheguei em casa, fiquei encantada, achando a minha casa clara, e, naquele momento, foi a hora da gratidão aos companheiros da ciência que descobriram essa questão da lente, né? A possibilidade de melhorar um sentido. Olha que coisa interessante, gente. Olha a elaboração. Então, essa visão, né, que nasceu na sensibilidade dos plasmas flagelados, que tinham uma célula só exposta ao clarão solar, hoje em dia, a gente tem o recurso das lentes, né? Para a miopia, para a hipermetropia, para o astigmatismo, para as diferentes questões. E até os tratamentos para as doenças do aparelho ocular, né? Glaucoma, tudo isso sendo bem tratado, a própria catarata mesmo, a gente consegue um tratamento para quê? Para quê? Para dar qualidade para o espírito encarnado desempenhar o papel que lhe compete no lugar em que ele está. É só para isso tudo que a gente tem esse recurso. E em que, nos gêneros inferiores, começa-se a estudar, sim, gente, sim. Temos essa questão da genética trabalhando no reino vegetal para o aprimoramento das espécies, né? Para a melhoria das espécies. No reino animal, temos a veterinária trabalhando lindamente, e a gente que tem os nossos pets, sabe até que tem as especializações. A minha gatinha, a minha gatinha, a chica, que está aqui escutando, né? Ela começa a gravar, vem ela para perto. Ela teve um problema, e teve um problema ocular. Então, o veterinário falou assim, não, isso eu não posso fazer. Ela tem que ir para um oftalmologista. E aí ela foi para o oftalmologista, ele examinou, tudo direitinho, né? E ela teve algo que eu já havia tido, que é uveíte, é uma inflamação. E aí teve o colírio, teve os exames, tudo certinho. E em pouco tempo, ela recuperou a sua saúde, sua saúde visual ficou boa. Então, olha só, esses estudos, esses trabalhos todos, mostram para nós o quanto a Terra está evoluindo. O quanto o nosso interesse está saindo do puramente particular, da visão puramente egoísta, para uma visão mais altruísta, para uma visão superior. Isso, gente, é progresso, isso é regeneração. Isso é o momento em que a inteligência, ela vai predominando. E vai predominando para estabelecer o bem. Para estabelecer o melhor. E a gente sabe que o melhor não é só a minha parte individual. Eu faço parte de uma coletividade. Eu faço parte de uma coletividade. Em que eu tenho que estar muito atenta. Muito atenta a essas questões. Então, quando a gente começa a pensar nesse papel da vida, nesse papel dos reinos, nesse desenvolvimento dos reinos, e sabendo que isso é infinito, quer dizer, na verdade, até eterno, sempre existiu e vai continuar a existir, que essas formas de vida, que hoje eu vejo simples, rudimentares, daqui a pouco, serão essas formas amplas, belas, iluminadas. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a ter respeito. Eu começo a estabelecer, a mudar a minha escala de valores. Nada é pouco, nada é bobo, nada é à toa na criação divina. E nesse, nem eu, e nem eu também. Porque muitas vezes, com o sentimento de menos-valia, nós desprestigiamos o nosso processo encarnatório. Ou adiamos para um dia ser melhor, ou nem ligamos para isso. E aí, a gente está aprendendo. Aprendendo verdadeiramente a abraçar, a abraçar, a acatar o carinho que a criação divina tem para cada um dos seus seres. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui no estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E hoje, estamos encerrando o capítulo 4, que ele fala sobre automatismo e corpo espiritual. E vamos para o último item, em que ele intitula Trabalho da Inteligência. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos, sem dificuldade, que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que, por força da lei divina, deve merecer, com o trabalho de si mesma, a auréola da imortalidade em pleno céu. E nós admiramos muito a lucidez de Kardec na questão 540, em que ele vai falando, essa questão 540, ela está na intervenção dos espíritos no mundo corporal, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E Kardec pergunta assim, os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e refletido? E aí os espíritos respondem, uns sim, quer dizer, agem com conhecimento de causa, outros não. Então, outros agem por um impulso instintivo e refletido. Faça uma comparação. Imagine essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são apenas animais do último grau que executam essas coisas, provendo as suas necessidades, e sem suspeitarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que são os agentes inconscientes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo se encadeia na natureza. desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. admirável lei de harmonia, que o vosso espírito limitado ainda não pôde apreender o conjunto. Então, aqui, são os espíritos falando nessa harmonia, nesse elo, nessa ligação. E, quando André Luiz fala no trabalho da inteligência, ele vem falando isso. Quer dizer, quando eu examino esse fenômeno do reflexo automático gerando o automatismo que assinala a inteligência nas ações espontâneas, porque a inteligência tem essa característica, o fenômeno inteligente e tem uma característica de ser promovido pela vontade. E é o que Kardec perguntou lá, de uma forma espontânea ou é de uma forma inconsciente? Então, a ação inteligente é promovida por uma vontade, tem uma elaboração para chegar até ali. Então, é uma dificuldade, né, da marcha, do princípio inteligente para o reino humano. E qual é a dificuldade? Foram os desafios enfrentados, foi principalmente o tempo de construção de tudo isso, porque é uma grande construção. E quem vê uma obra sabe que tem os alicerces, e, por incrível que pareça, os alicerces dão muito trabalho, porque a partir dali são os alicerces bem construídos que vão dar a segurança do edifício. E aí, meus queridos, mesmo com essas notícias, né, de alicerces mal construídos, por quê? Porque, na verdade, aquelas criaturas, os profissionais, muitas vezes, não estavam tão atentos, e aí existem essas situações bem tristes, mas, esses espíritos superiores, que são, esses co-criadores em plano maior, eles têm atenção, eles têm cuidado, então, as bases, os alicerces são inamovíveis, de tão lindos. e aí, é o princípio inteligente para o meio humano. E a partir de um determinado momento, a consciência humana vai para o reino angélico. E Emmanuel fala muito isso, né, caminhamos da animalidade para a humanidade. Ele fala isso numa página. E quando eu falo, eu falo, se ela foi Emmanuel, eu falo, não fui eu, não. E depois, caminharemos da humanidade para a angelitude. Esse nosso momento é um momento precioso de humanização. De humanização. Da gente começar a adquirir todas as características do ser humano. Por isso que determinados episódios, determinados quadros, nos chocam muito. As nossas mãos, elas já têm muito o que fazer, têm muita utilidade. Nós não precisamos usar nossas mãos para agredir, para matar, para bater, porque a gente já descobriu utilidades, quer dizer, atos mais elaborados mentalmente em que eu posso utilizar as minhas mãos. O meu próprio corpo não foi feito. Então, é por isso, e a gente às vezes nem percebe, né, porque é que fere tanto no momento em que a gente vê um assassinato, em que a gente vê uma situação confusa. Nós já temos a noção bem estabelecida da vida social. Então, a gente já tem essa noção do que é o bem coletivo. E que não adianta eu individualmente estar bem se o meu entorno está desorganizado, se há sofrimento, tudo isso. Então, quanto mais eu penso no coletivo, no bem-estar coletivo, maior será a minha qualidade de vida. Esse é o estágio de humanidade. A gente aprende acerca da liberdade, mas a minha liberdade vai até o ponto em que eu não firo a liberdade do outro, porque somos iguais, é uma outra questão da lei da igualdade também. a gente já aprendeu a relação do homem com o trabalho e do trabalho como aquela contribuição que eu ofereço ao meio em que eu estou, seja o meio mais simples, que é o meu lar, até o meio maior. E aí, nessa hora, eu fico pensando, já tenho condições de pensar, de avaliar como é que eu fico adquirindo bens que não sejam através do trabalho, que não sejam através do meu esforço pessoal, que não sejam através de uma contribuição que eu estou dando e toda vez em que eu até tiro de alguém para o meu próprio proveito. Então, o estado de humanidade faz com que a gente consiga pensar, refletir e elaborar os nossos atos, elaborar os nossos pensamentos, trabalhar os nossos sentimentos, partir na conquista de algo melhor, porque eu já sei que a lei é do progresso e já sei também a recompensa moral que eu tenho, as alegrias espirituais toda vez que eu consigo optar e escolher pelo melhor. E isso, gente, é a certeza que a doutrina vai nos dando que estamos caminhando para a angelitude. Eu sempre conto aquela canção dos amigos lá do Rio Grande do Norte que eles falam, um dia todos nós seremos anjos. E eu até brincava, é mesmo meu nome sendo deusa? Bego deusa com Z, é um dia eu vou ser anjo. E quando se fala isso, para muitas inteligências, é uma visão utópica, e até alguns falam até que é uma visão escapista, está escapando da realidade para trazer uma brincadeirinha, mas não é não, é a destinação. E essa destinação, ela vem da observação, da própria evolução geológica, da própria evolução antropológica do nosso planeta Terra. Quando eu começo a observar, quando eu analiso, quando eu estudo, eu posso fazer comparações para sintetizar e concluir. E aí eu começo a ver essa expansão que é multimilenária, através dos milênios, mas não é tolerido, porque através dos milênios eu cheguei aqui. Então, através dos milênios, eu chegarei à ingenitude. Tal é a lei, é força da lei divina. E aí, mas eu vou conseguir isso como? No trabalho de mim mesma. E eu sempre lembro daquela expressão de doutor Adolfo Bezerra de Menezes, trabalhar, trabalhando-se. Vou oferecer a parte que me compete no meu serviço, na minha expressão social, vou sim. Mas não é só oferecer para receber a recompensa. eu tenho que começar a ver o valor que aquilo tem em mim, analisar isso. É buscar uma forma de uma oferta mais qualificada. Trabalhar dentro desse movimento o amor, a solidariedade, a tolerância, o compartilhamento, tudo isso eu posso fazer. E é tesouro que fica guardado para sempre nos arquivos do nosso coração. Essa mensagem, acabamos esse capítulo, ele foi psicografado em Pedro Leopoldo em 26 de janeiro de 58 pelo médium, pelo querido médium Francisco Cândido Xavier. E aí a gente vê toda essa expressão de carinho, de moral, de sensibilidade que é trazida pelo nosso irmão. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio 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 Obrigado.